Olha aqui, isso aqui é pro seu Flávio, não põe o óculos não, não vai pro WhatsApp não. Olha, 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 olha lá o Gabigol indo a molecada do Boa Vista, veja. Os garotos choram, olha lá. Já tinha acontecido quando ele jogava no Santos, com garotos, com garotos, mascotes do Palmeiras, né? Depois com o Grêmio o ano passado, né? Ele é um jogador que tem muito carisma, sem dúvida. Ele é um ídolo hoje. Não, ele é o maior ídolo. Sabe quem sofre com isso tudo? O sósia dele, porque como ele muda de cabelo. Assim que você chama o cabelo, veja. Olha só, a molecada, a molecada, tudo quer entrar com ele. É incrível. Olha lá. Olha lá a cena, rapaz, tem dois meninos em linha lá, olha que eles choram. Dois meninos que eles choram. Olha lá, Pipo. Sim. Não te emociona nessas coisas? Não, eu acho isso fantástico. Isso cativa. Ele é um cara muito cativante em relação à molecada, ao marketing que ele faz, que é muito bom, ao desempenho em campo. Nenhum jogador é ídolo se não jogasse bola e não fosse o bom jogador. Não existe só ídolo porque o cara é bacana, é carismático. No futebol você é ídolo pelo que você produz. Também. Principalmente pelo que você produz. Então é mais do que justo e acho isso fantástico de que, como antigamente, a gente, no caso, admirava, às vezes, o jogador do seu rival. Às vezes você odiava o cara porque você gostava muito do futebol dele. Era o palmeirense que odiava o Marcelinho, mas sabia que o cara era decisivo, como o corentiano odiava o Edmundo porque sabia que ele era decisivo. Mas, no fim das coisas, você fala, o que você acha do cara? Pô, o cara é fantástico. Você acha que o palmeirense não queria que o Marcelinho jogasse lá, o Edmundo vice-versa, o Evair? O bom jogador, ele causa a boa repercussão e, ao mesmo tempo, ele causa a raiva quando ele joga contra você. Isso é o ato respeitoso, isso é? O melhor disso tudo é ele ir até os garotos. O melhor é ele ir lá e se abraçar com os meninos. Isso aí é o melhor. Vai ficar pra sempre com esses garotos aí. Ele cumpre muito bem o papel que lhe cabe. Ele vai lá, sabe que os garotos estão esperando por ele, vai lá. É muito legal. Sabe um cara que eu cansei, o Pascoal? Positivo demais, Gabriel. Um cara que eu cansei de ir. Pra mim, um cara que lembra muito o que é hoje o Gabriel, até pela irreverência quando jogava e provocou bastante, hein? Esse provocou bastante, mas eu cansei de ver, inclusive eu fui testemunha de ter tirado uma foto com ele, mesmo não torcendo pro time que ele jogava, que era o Viola. A Viola é fantástica. O Viola, o Viola, quem não era corintiano, achava ele um barato porque ele zoava pra caramba, mas tinha raiva dele ao mesmo tempo que ele fazia gol nos caras, mas você não conseguia ter raiva do Viola. E o Viola era o cara que, por onde ele passava, o São Paulino, o Santista, o palmeirense, o corintiano, qualquer um pedia uma foto com o Viola. É, mas se tivesse um cara igual o Viola hoje... O quê? O quê? O Viola, quando fez o porco, ele andava na rua, trouxendo o Palmeiras, queria tirar foto com ele, queria matar ele. Depois ele jogou no Palmeiras, depois ele jogou no Palmeiras. Peraí, na semana que ele fez o porco, queria tirar foto com ele. Mas a molecada tirava. Isso é um momento, isso é um momento. Mas ele provocou, ele provocou, mas a criançada... O Paulo Nunes veio pro Corinthians e não conseguia jogar. Mas a criançada tirava foto, a criançada... Que criançada? Do Corinthians? Você está comparando a criançada com o Gabigol. Estou comparando a criançada do Corinthians, do Palmeiras. Todo mundo, quando vê um jogador, que ele é bom jogador, ele é um ídolo, ele é um cara que foi muito importante pra história do Brasil, você vai tirar uma foto com ele? Eu não vejo isso. Como o torcedor do Palmeiras quando era criado. Ele tirou a foto com o Viola, ele falou. Sim, tirei. Adorava o Viola. Mas eu não sei que time ele torce. Eu não sei que time ele torce. Eu não sei se ele é corintiano, palmeirense, são paulino, santista, eu não sei. Agora, você vai dizer pra mim que o Viola, quando fez o porco, naquela semana... Não, não. Os caras queriam matar ele. A torcida do Palmeiras queria... Ô, Viola, foi legal, tira uma fotinho comigo. Mas também quando o Paulo Luiz... O Paulo Luiz botou a máscara, o porco. Depois foi lá e ganhou, mas só que quando acaba o jogo, quando acaba o jogo, e você tem um jogador desse, você tira foto, cara. É um jogador que tem muita empatia. É carismar, é carismar. Sabe que o torcedor do Palmeiras faz fila pra tirar foto com o Rogério Cervazinha? Não. Pra tirar com o Rogério Cervazinha. Mas respeita. Respeita. O torcedor do São Paulo e do Palmeiras adoraram tirar foto com o Vampeta. Não. Eu já vi tirar. Já vi. Sabe por quê? Beija, acontece. Eu falei agora. Do São Paulo, não. O São Paulo não tira foto com o Vampeta, não. É que assim, na rede social, todo mundo é valente. Todo mundo é valente pra chegar. Agora que você vê o cara de perto, você sente o Vampeta, pô, 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 você tá zoando lá. Você vê o ídolo. É como esses meninos. Por isso que eu falei que é sensacional o Gabriel ir até os garotos. Claro que sim. É o ídolo. O garoto... Teve um menininho chorando lá. Na minha época de moleque de torcedor, jamais tirei foto com jogador de time rival. Na época. Jamais. O bem, já posso... Vivalidade. Futebol tem isso. Posso citar um exemplo que contradiz o Benjam. Trabalhei muito em estádio, muito em estádio com o Zé Elias, nos tempos de Rádio Globo. Eu vi o Zé Elias tirar foto muitas vezes no Morumbi, no Palestra Itália, hoje a Arena, a Allianz Parque. Na Vila Belmiro nem conta porque ele defendeu, foi campeão brasileiro pelo Santos. O Zé Elias é um ídolo da torcida do Corinthians. É diferente, mas diferente. O Zé Elias, hoje muita gente que vê o Zé, que pisar um baita num comentarista, gentilíssima. E é um sujeito sensacional. É, um cara legal. Só que muita gente que vê o Zé Elias... Nota milhão. Não, o Zé da Fielma é pra gente. Não, não é. Tem muita gente que tá ligando na televisão agora e, por exemplo, não sabe que o Ricardo Rocha jogou no Real Madrid, que o Ricardo Rocha jogou o que jogou. É normal. São gerações diferentes. É normal. Agora, eu acho que o que deixa muito a gente, principalmente, que é mais exposto hoje que a gente tá na TV, eu, o Zé Elias, deve muito menos do teu comportamento. Eu vou falar por mim. Eu joguei no São Paulo, todo mundo sabe, joguei pouco tempo no Santos, mas minha referência no São Paulo é o São Paulo, pô. No Rio é o Vasco. Eu parei no Flamengo, mas é o Vasco. Fui tricampeão. Então é normal. Agora, zero de problema. Torcedor do Flamengo já me pediu autógrafo, torcedor do Palmeiras já me pediu. E São Paulo era impressionante. Tem um shopping lá, Bourbon, eu ia sempre, eu morava ali perto. E tem muitos garotos, a maioria ali é palmeirense. E me abordava muitos, tirando fotos. Porque a gente tem uma relação de alguma coisa. Vamos dizer, eu, Viola, campeão do mundo. Então você não se relaciona só daquele time. O cara da seleção. Mas você também, a seleção de 94. Então isso ajuda muito a quebrar esse gelo, porque o cara diz, porra, o cara é campeão do mundo. Entendeu? Então eu notava isso nos torcedores que vinham tirar fotos comigo. Entendeu, BG? Então o título de 94 marcou muito.